Olá, salve, salve, começando mais um Radar ao vivo, na verdade, peraí, na verdade mais um não, porque hoje o programa completa 25 anos no ar, é isso mesmo, em 11 de maio de 1992, entrava o primeiro Radar ao vivo aqui pela TVE, na Fundação Piratini, e hoje nós estamos aí, né, também pelo site e pelo Facebook da TVE, te levando muita informação e cultura, e a gente segue com a nossa série de matérias, mostrando várias possibilidades de pensar e fazer música no episódio de hoje, Festivais, e ainda tem música ao vivo com o Eric Andrews, muito bem acompanhado com o seu trio, mas antes tem o depoimento de mais uma figura que passou aqui pelo Radar, lembrando que provavelmente que tu tá aí assistindo vai sentir a falta de alguém nessas participações, né, mas um programa com tanta história, é claro, que a gente não teria como colocar no ar o depoimento de todo mundo que passou por aqui. Bom, confere agora o recado de um cara que faz pouco tempo, tava lá, por aqui. Salve, salve galera que tá ligada no Radar, eu sou o Sasá, estive por aqui durante 2015 e 2016 apresentando esse programa que tá completando 25 anos de caminhada, e eu queria desejar um parabéns pra toda a equipe do Radar, pra todo mundo aqui da TVE, a equipe dos câmeras, os diretores, os produtores, todo mundo que faz esse programa acontecer durante esses 25 anos e a todo mundo que já passou por aqui também. Um momento que me marcou muito, desses dois anos que eu tive aqui no Radar, foi uma entrevista que eu fiz com o Crioulo, que é um cara que eu admiro muito, e foi bem legal a entrevista com ele, foi mais de 40 minutos, a gente conseguiu colocar quase na íntegra essa entrevista, e esse momento me marcou muito. Então é com esse prazer que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TVE, aqui no programa Radar, presença do Crioulo, né, trazendo um pouco da sua experiência de vida também, como artista, como músico, como representante do Rap nacional. É isso, vou guardar no coração pra sempre, Radar, eternamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu Eric Hendricks mostrando aqui pra nós ao vivo músicas do seu EP recém-lançado, músicas do próximo disco, daqui a pouco a gente fala sobre todas essas paradas aí, e a gente ouve mais música com certeza. agora a gente segue com a nossa saga sobre fazer música aqui pelas plagas sulinas, já falamos sobre produção musical, sobre gravação, sobre gravação, divulgação e hoje a conversa é sobre festivais. O Rio Grande do Sul, no caso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ali parte do Paraná, mas principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vem se formando num dos dois estados com maior incidência de festivais rurais, como é o Morro Estoque, festivais que tu vai e fica acampado, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Morro Estoque, nós temos o Acid Rock, que é em Entre Juiz, nós temos o Pira Rural, que é em Ibarama, daí tem em Santa Catarina o Grito da Terra, que é em Concórdia, tem o Psicodália, né? Que é em Rio Negrinho, e tem uma série de outros festivaizinhos que tem esse formato de festivais rurais e esses festivais rurais que vem se formando em Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem atraído muito a atenção de bandas de todos os lugares, assim como de público, de Rio, São Paulo, Bahia, Nordeste, enfim, muita gente tem vindo pra cá e tá retroalimentando esse circuito de festivais rurais. Acho que a primeira coisa que as bandas têm que fazer é identificar o perfil de cada festival, acompanhar e tal, e ver, ó, esse festival é mais pra isso, esse é mais pra aquilo, esse aqui é mais MPB, esse aqui é mais jazz, esse aqui é música latina, tem alguns que são mais hardcore, tem festival de surf music, o Brasil tem festival pra todos os gêneros musicais. O nosso festival é um festival de música latino-americana. Se a banda é de metal, ela tem que ter claro que não vai gastar o seu tempo mandando material pra gente, porque não faz o menor sentido e tal. A gente sempre opta por convites, né, a gente acompanha bandas, o trabalho de bandas durante o ano, durante um tempo, bandas que estão pra lançar disco, que trabalham, que estão fazendo shows, então a gente, essas bandas que já tem um pouco de visibilidade, a gente já vai acompanhando. E a gente também abre um edital democrático, cujo muitas bandas podem se inscrever. Então a gente faz uma curadoria, tira bandas através desse edital e as outras bandas através de convite. A gente, enquanto curadoria de um festival, tem que ter muito critério, a gente tem que, assim, eu no meu caso, por exemplo, eu passo, eu termino, eu saio de um festival já com o outro na cabeça, assim, porque no processo da vinda dos artistas, eles trazem discos, eles trazem informação, a gente conversa, troca ideias e eles dão dicas, pô, essa banda é legal, essa aqui é legal, aquela é legal e tal. Então, assim, a gente sai de uma edição com uma cesta já de artistas para a próxima edição. A gente acompanha os blogs, os sites, no nosso caso, que é um festival latino, a gente acompanha os sites, os blogs dos outros países, pede sugestão, troca informação, a gente tem uma rede de produtores que se articula e um dá ideia para o outro e tal. Então, para que quando a gente chegue no festival, a gente tenha uma escalação de convidados bem criteriosa e tal. A música, ela é um todo, ela é desde o início, né, no processo de ensaios, de composição, de, né, no momento que tu vai gravar, né, procurar fazer uma boa gravação, ter a visualização de que, às vezes, um single bem feito, talvez seja melhor que um disco feito às pressas, o trabalho de imagem, de clipe, a apresentação da banda, como ela manda o seu material, o release, uma foto bem tirada, que as bandas busquem, né, essa profissionalização nesse sentido para o material, ela ser bem apresentada. E bons materiais na rede, assim, porque as pessoas, os curadores e produtores de festivais usam muito o YouTube, principalmente como fonte de pesquisa para ver, principalmente, como é que os grupos funcionam no palco, porque é um festival, o festival é palco, então, a banda pode ter um disco excelente, mas, às vezes, o show não funciona no palco. Se tu tem uma banda que está começando, né, e está afim de tocar nos festivais, eu acho que é uma questão isso, de ver com os membros da banda quais são os talentos aí de cada um, de repente tem um designer gráfico, de repente tem uma galera que entende mais de escrever projetos, e montar uma proposta, né, do que é o som da banda, com links, com fotos, com imagens, com conteúdo, e entrar em contato, né, com esses festivais que você acha que o seu som, né, tem a ver, que está dialogando com outras bandas que tu se considera parte da cena, né, e realmente entrar em contato com um bom material de apresentação, uma música, né, bem gravada, enfim, e fazer essa rede, né, apostar, e muito importante também, frequentar os festivais, porque a gente sempre pensa, ah, eu quero tocar, né, mas também é muito importante ir frequentar, conhecer as pessoas, desenvolver mesmo essa relação, né, e com certeza as bandas, eu acho que vão ter muitas oportunidades, né. A banda tem que ser banda, que está ali 100% enquanto der, né, eu sei que é difícil a banda lograr sucesso com isso, ganhar dinheiro, mas não é impossível, é totalmente possível, hoje em dia o mercado independente tem fortalecido muito, né, porque o campo dos festivais tem abrido bastante isso, hoje em dia existem planilhas abertas, com listas e listas de lugares para tocar em cidades de todo o Brasil, onde ali tem telefone do contratante, e-mail do contratante, tem tudo, então a pessoa pode pegar aquilo ali e marcar sua própria turnê por ela mesmo, né, não precisa ter um grande produtor envolvido, às vezes as próprias bandas agora já são seus próprios produtores, então o mundo está bem modificado, mas hoje em dia está muito mais aberto, está muito mais fácil, eu acho que a banda tem que acreditar que ela é banda e realmente ser isso, né, encarar isso como um trabalho, não como um hobby, porque daí a coisa vai funcionar, e o autoral, né, sempre fazer música autoral. A CIDADE NO BRASIL I need to show you now my heart can fly Let's be something nice I need to show you now my heart will never be for the earth I need to stay here, I need to stay here We'll be forever even if you're out of bed Deaths don't exist Time to fall with bad eyes I need to show you now my heart can fly To be something nice I need to show you now my heart will never be for the earth I need to show you now my heart will never be for the earth One year in the heart will be more than ever I need to show you now my heart can fly Warps you in the heart will be more than ever Warps you in the heart will be more than ever Yeah, 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 yeah Outro Music É, então, a primeira música que a gente tocou era do novo EP, se chama You Have Lost Your Soul. E é a faixa 1 do EP que saiu agora, semana passada, dia 5. O EP saiu com quantas músicas, cara? Esses é o terceiro EP que tu lança, né? Esse é o terceiro EP que eu lanço, depois do primeiro disco, teve uma série de três EPs que saíram pela Loop Discos aqui. Bom, esses três EPs, a ideia é juntar os três e virar um disco físico em breve, né, cara? Exatamente, exatamente. A ideia, na verdade, essas músicas desses três EPs, elas são parte de um disco específico, de um disco só. E aí, depois, eu resolvi dividir ele em partes e, na verdade, elas fazem parte de um álbum que vai sair físico em breve. Pois é, cara, a gente passou a semana discutindo aí, falando, mostrando matérias sobre como gerenciar carreira, como pensar em formas de botar a música na roda e tal, e tu pegou muito essa transição, assim, cara, tipo, tu é um cara que escuta muitos discos, mas os discos já não são mais os álbuns, né? Não estão mais tão em voga nesse momento, você não tem que pensar outras formas de lançar. Tipo, a ideia é isso, cara, fazer um álbum, mas também aproveitar as plataformas e lançar. Exatamente. O que gerencia isso, cara? Exatamente, exatamente. Na verdade, eu gosto de pensar em álbuns, porque é assim que eu ouço música desde pequeno, assim, sabe? Eu aprecio álbuns, obras inteiras, mas eu acho que as músicas não se consomem mais assim hoje em dia, e esse foi um dos motivos por eu ter lançado esse álbum, não diretamente, tipo, 13 faixas, assim, sabe? Por isso que eu lancei em três partes, eu acho muito mais fácil tu consumir um EP de quatro faixas do que um disco de 13, 12, e eu acho que sim, e além de tudo é muito difícil a música ser consumida sem uma parte visual, né, então, além de ter dividido em três partes, cada um dos EP's tem um clipe, ou um clipe, ou uma session gravada em vídeo, ou os dois, enfim. Cara, e a produção do disco, tu disse que ele já tá quase pronto, e mais uma vez tu entrou, cara, dentro do teu estúdio, do teu quarto, e gravaste tudo sozinho, cara? Praticamente, praticamente, eu gravei quase tudo em casa, com exceção das baterias, e tem três baterias do disco, do disco eu quero dizer, contando os três EP's, que foi o próprio Bruno que gravou, as outras fui eu, mas o resto fui eu, e a mixagem foi um pouco eu, um pouco na 1, nesse último EP, principalmente, o Nando, meu tio, que trabalha lá na Loop, que é por onde eu tô lançando todos esses trabalhos. Bom, a princípio, agora, nesse momento, então, antes do físico, nas plataformas digitais, e achar teus endereços pela web, lá que encontra tua música, né? Exatamente, tudo pela web, tem tudo no YouTube, que eu acho que é a plataforma mais democrática, assim, né? Tá no Spotify, Deezer, Rádio, tudo, todas, bem fácil. Beleza, cara, parabéns aí, cara, que bom ter por aí, nesse dia de aniversário do Radar, e a gente vai encerrar... Radar, parabéns, Radar, é isso. Ah, grande. E a gente encerra o Radar de hoje com mais músicas, o programa hoje ficou bem musical, que é uma das características dele nesses 25 anos, e a gente volta amanhã com o resto da nossa série, falando também sobre as novas possibilidades de fazer som, pra onde direcionar, essas paradas todas, e informação, cultura, aquela coisa toda que tu encontra aqui na TVE, e com certeza aqui no Radar, e tem som ao vivo da galera da Renascentes. Eric, por favor, mais um som aí, valeu, cruzada. Mais um som, e mais uma coisa que eu gostaria de lembrar, esse sábado tem show na Casa Frasca, sábado a partir das 22 na Casa Frasca, 10 pilas, é isso aí. Bora, todo mundo lá. Vamos pegar Icarus, que é... E aí Fasca, três, dois, muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.